Andréas Pereira, o belga naturalizado brasileiro, assinou com o Flamengo para fazer história em solo brasileiro. Vamos falar algumas curiosidades no início da vida de Andréas Pereira na Europa. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Bora para o vídeo, galera! Onde nasceu? O que muitos não sabiam é que Andréas Pereira é belga e que nasceu em 1º de janeiro de 1996 na cidade de Dófio, na Bélgica, enquanto seu pai Marcos Pereira, brasileiro, jogava no KV Mechelen. Início da carreira. Andréas foi levado ao PSV depois de encantar olheiros com apenas 9 anos de idade, quando defendia o modesto KV United, clube da pequena cidade belga de Lomel, de 30 mil habitantes, onde morava com os pais. O Andréas também estudava na Holanda, escola que tem convênio com o PSV e facilitava os horários para os treinos. Mas o dia era bem corrido, comentou o pai Marcos, explicando que um ônibus do PSV pegava o filho às 7 horas da manhã e o trazia de volta para casa às 6 e meia da tarde. Apesar da maratona, Andréas, que fala quatro idiomas, entre eles holandês, inglês, português e francês, não reclama nem um pouco. É muito importante ter um diploma caso venha a precisar. O futebol não é para sempre, disse o garoto quando estava no Sub-15 do PSV. Nas categorias de base do PSV, Andréas teve muito destaque e conquistou o troféu de melhor jogador do torneio Sub-15 da Holanda. Andréas também jogou pela seleção belga no Sub-15, Sub-16 e Sub-17. Manchester United. Em meados de 2011, Andréas Pereira foi indicado por Alex Ferguson, que o aprovou quando ainda dirigia o Manchester, após acompanhar algumas partidas do meia pela seleção belga, onde era considerado uma das grandes revelações. Andréas surgiu como um dos grandes nomes da base do Manchester no século e conquistou o prêmio de melhor jogador Sub-21 no clube inglês na temporada 2014-2015, quando estreou profissionalmente. A sua estreia foi em 26 de agosto de 2014 contra o Wemicadons pela Copa da Língua Inglesa e, no dia 1º de maio de 2015, estendeu seu vínculo com o clube inglês até junho de 2018. Empréstimos. Como não tinha muitas oportunidades no time principal do Manchester, Andréas Pereira foi emprestado ao Granada da Espanha para a disputa da temporada 2016-2017. Em seu novo clube, o brasileiro obteve a oportunidade de ser testado pelos lados, sendo destaque com drives e boas chances de ataque sendo criadas. Ao voltar para o Manchester, o jogador foi emprestado novamente a um clube espanhol, agora para o Valencia. Andréas, porém, não conseguiu manter o nível do ano anterior e, atuando pelas pontas, não correspondeu às expectativas. Após dois empréstimos na Espanha, o Manchester considerou que era hora de testar Andréas Pereira na equipe principal, sob o comando de José Mourinho. O brasileiro passou a ser testado como um segundo volante durante a pré-temporada, onde viveu o seu melhor momento no clube. Seleção Brasileira Em 2014, o atleta fez o pedido à FIFA para aceitar sua naturalização e poder defender as cores da amarelinha. Olha o que Andréas falou sobre seu pedido. Meus pais são brasileiros, assim como toda a minha família, por isso meu sonho é jogar na Seleção Brasileira. Foi convocado pelo técnico Rogério Micali no Mundial de Sub-20 em 2015, quando ficaram em segundo lugar, marcando, inclusive, um gol na final contra a Sérvia. Seleção principal Em agosto de 2018, entrou para a lista dos cinco jogadores que se naturalizaram para jogar na Seleção Brasileira. Em 2020, foi emprestado novamente, dessa vez para Lázio da Itália, e lá fez 33 jogos, 4 assistências e apenas um gol. Em 2021, mesmo com propostas de clubes europeus como Everton da Inglaterra e Fenerbahçe da Turquia, ele escolheu ser emprestado pelo Manchester ao Flamengo, e sua contratação foi noticiada em 19 de agosto, assinou seu contrato de empréstimo no dia seguinte, mas antes renovou por mais uma temporada com o United, e sua apresentação oficial foi em 23 de agosto. Logo em sua estreia pelo Flamengo, Andréas fez o primeiro gol, logo contra o Santos, time que se declarou torcedor na goleada de 4 a 0 na Vila Belmiro. E após o fim do jogo, ele disse, Em sua última partida válida pela Copa Libertadores, na vitória por 2 a 0 contra o Barcelona do Equador, deu para notar como o Andréas está encaixado no jogo do Flamengo, comandado pelo Renato Gaúcho. Andréas está jogando como segundo volante, e seu ótimo passe, junto com a sua marcação, tem sido destaque da imprensa brasileira, que o elogiou e muito na atuação do craque nesse último confronto. Com certeza, o futebol brasileiro está fazendo muito bem a Andréas, que tem aspirações em chegar novamente à seleção brasileira e poder disputar uma Copa do Mundo. Bom galera, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço galera, tamo junto! Um abraço galera, tamo junto!